Olá, eu sou o Marciel Augusto Raimundo Lima, sou contador, advogado tributarista, ex-vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC de Goiás. Estou aqui para falar sobre os encontros regionais de contabilidade. Evento que ocorre de dois em dois anos, com as cidades previamente eleitas pelos delegados regionais do CRC, e para o ano de 2016 foram selecionadas cinco cidades, das quais já realizamos o evento na cidade de Itumbiara e realizaremos na cidade de Niquelândia, no dia 2 de setembro, na cidade de Goiás, no dia 23 de setembro, na cidade de Cristalina, no dia 30 de setembro, e na cidade de Rio Verde, fechando os encontros regionais, no dia 7 de outubro. Os encontros regionais de contabilidade, promovidos pelo CRC de Goiás, são de extrema importância para os profissionais, porque nós interiorizamos o conhecimento, levamos as palestras das cidades do interior, da cidade de Goiás, com temas relevantes. O evento está formatado com três palestras, duas ocorrendo na parte da manhã e uma no período vespertino. Coube a mim ser um dos palestrantes do evento com o tema Simples Nacional, Regras Vigentes e as alterações relevantes propostas para o Simples pelo Projeto de Lei nº 125, de 2015. Abordaremos, então, sobre as regras vigentes do Simples Nacional e suas importantes alterações que teremos para o ano de 2017 e 2018. Convido a todos a participar do evento. Nas cidades próximas à cidade 7, então, convidamos, por exemplo, para a cidade de Niquelândia, as pessoas que residem em Uruaçu, Porangatu, Goianesa, Goianésia, toda aquela região que venha participar conosco deste evento, porque, sem a participação de vocês, o evento não terá o mesmo brilhantismo. Muito obrigado. Obrigado.